No programa, ainda temos um musical com a banda Rotor, que tá aqui. E aí, tudo bom? Tudo bom? Beleza, beleza. Olha só, tá bonito. Gostei do CD. Por que os leões de circo não se revoltam? Por quê? Essa é a pergunta. Você não sabe? Você não fala português? Falo. Não, na verdade, não sei por quê. Quando nós escrevemos isso, nós estávamos andando, e como nós estávamos tocando em frente às sacudades, e sentimos uma apatia da galera, muito discurso, e às vezes a galera não tinha saídas. Aí nós estávamos vendo um circo, e falamos, pô, por que os leões de circo não se revoltam? De circo não se revoltam. Sabe por quê? Porque dá um macarrão pra eles. Aí é foco. Porque eles são adestrados desde pequenos, achar que não tem força, então é um pouco. Até que chega um dia, eles fazem... E comem o dormador. Comem o dormador. Gostei, gostei disso. Por que os leões de circo não se revoltam? Quer dizer que surgiu o nome, surgiu assim, nessa... Nessa andança. Você estava junto ou não? Na verdade, quando surgiu o nome do disco, né, eram só os dois mesmos. E vocês estavam fazendo o quê? A gente estava estudando um pouco e tal. O que eu ia fazer pra fazer o disco, né? Eles passeando e vocês estudando. Isso. Bem dividido. Dois em dois. São quatro. Tá certo? Vocês estão vendo. Não só ele estudou, como passou de ano. Bom, autor, dia 25 de maio, no Vivo, em Motion, em São Paulo. Dia 28, em Botucatu. Contatos. Olha, eu nunca vi Botucatu tão bem representado. Foi um só, mas que empenho. Contatos pra show em São Paulo. Telefone de São Paulo. 5535-3322. 5535-3322. O show pode ser em qualquer lugar. O contato é que é aqui, em São Paulo. Não é isso? Exato. Dois mais dois? Quatro. Grande. Beijo do Gordô. Boa!